E fala, manos! Estamos de volta depois de muito tempo com o FIFA 16 Mobile Modo Offline Update 20, tá? Esse mod aqui foi criado pelo Zé Ou, todos os créditos pra ele, inclusive o link do canal dele tá aqui na descrição. Ele tem uns mods muito top de FIFA 14 também, FIFA 16, principalmente FIFA 14, lá no canal dele. O cara manda demais, ele faz uns mods muito bacanas e vocês vão baixar jogos muito legais lá no canal dele. Vão lá, o link tá aqui na descrição, beleza? Mas esse daqui, ele é especial porque é do FIFA 16, né cara? E faz muito tempo que a gente não traz aqui e eu vou trazer pra vocês e vou mostrar aqui o que tem nele, tá? Então se você gosta de FIFA 16 e também, caras, como instalar nos Androids mais recentes, né? Eu vou mostrar pra vocês também, então fica ligado nesse vídeo aqui. Já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JL Sports, tá? Então vamos nessa, ver como tá esse update do FIFA 16 Mobile Modo Offline. Primeiramente, essa não é a versão original do mod, né? Essa daqui é uma versão que eu já modifiquei, né? Se você entrar nele pela primeira vez, vocês vão ver que ele vai tá com SFC 25 e tal, que eu coloquei, né? Mas toda a estrutura do mod foi feita pelo Z.O., né? Eu mudei também aqui algumas cores e algumas coisas, mas toda a estrutura foi feita pelo Z.O. Eu só dei essa modificada aqui pra ficar, digamos assim, com o tema dessa nova temporada, né? Que a gente já vai começar o FC 25, então eu já deixei com esse tema aqui. Aqui a gente tem o modo amistoso, onde você pode jogar aqui os modos normais, tá? Lembrando que ele pega com Gamepad e sem Gamepad. Isso mesmo, você pode jogar com botões na tela e sem botões na tela. Aqui tem todas as configurações, onde você pode mudar a configuração de câmera aqui, ó. Tá? Você já jogou, você já sabe do que se trata. Se você nunca jogou, tá caindo aqui de paraquedas, fica ligadinho aí. Aqui tem o controle, onde você pode colocar o controle normal ou botões virtuais na tela, né? Aqui, ó, você pode usar o joystick, né? O Gamepad, tá? Ou você pode colocar com botões na tela. Você que sabe aí, tá? Tem toda essa configuração pra você fazer, tá bom? E aqui, ó, a gente acabou de conectar o Gamepad. E aí, ele tem o estilo clássico, estilo alternativo. Ali, como vocês estão vendo, ó, botão de chute, botão de... Aqui, eu vou mudar o modo alternativo aqui, ó. O alternativo, que é o modo onde eu chuto. Aqui, ó, a gente já tá com o Gamepad conectado. Mas eu posso jogar também com botões na tela, tá, pessoal? Então, é muito simples. Aqui, a gente tem o modo amistoso, como eu tava falando pra vocês, tá? A gente pode escolher aqui qualquer liga do mundo que tenha disponível, né? Atualmente aqui, ó, tá? Qualquer liga que tenha disponível, a gente pode escolher e pode jogar o modo amistoso. Inclusive, tem a liga do Brasil aqui, ó, com os times brasileiros aqui, né? Que, como é o Zé O que fez, tá? Ele é brasileiro. Ele focou bem aqui nos times brasileiros. Então, é... Bem atualizados, viu, mano? Bem atualizado. Por exemplo, ó, se você escolher o Vasco aqui, né? Vocês vão ver, ó, que aqui a gente tem... Deixa eu ver aqui o squad. Squad aqui, ó. Vocês vão ver que a gente tem no Vasco ali, já bem atualizadinho. Ah, cadê o Felipe Coutinho? Ah, é, porque é o seguinte, mano. Coutinho já tá ali também, né, mano? Você não pode achar que não tá, ó. Tá aqui o Coutinho, meu parceiro. Tá aqui o Felipe Coutinho. E você pode colocar aqui, tá? Pra jogar aí, tranquilamente. Claro que essa formação aí é uma formação apenas pra ilustração. Beleza? Que a gente não vai jogar com ele. Não tô mostrando pra vocês. Modo amistoso, você escolhe um... É um modo... Como o próprio nome diz, modo amistoso, né? Aqui o modo Copas, tá? Você pode jogar aqui as Copas, tá? Libertadores, Champions e tudo mais. Beleza, ó. Aqui, ó. Champions, Copa do Brasil, Super Mundial de Clubs, Libertadores, a Euro, a Copa América, a FIFA World Cup, Catar. Vamos, por exemplo, colocar na Champions aqui. Todos eles são assim, tá? Você escolhe um time, ó. E após escolher esse time, tá? Dá um play ali. Aí, você vai jogar, tá? Ó, cada uma das fases aí. Não dá pra jogar fase de grupo, né? Infelizmente. Você já começa da fase eliminatória. Mas é bem legal. É bem interessante. E aí, você vai passando de fase conforme você for jogando e ganhando, né? E aí, ó. Tem ali as fases chegando até a final, tá? Então, assim, é bem interessante, tá? Mesma coisa com, por exemplo, Libertadores. Você escolhe um clube pra jogar, tá bom, ó. Vários clubes aqui pra jogar. E aí, digamos que eu escolhi o Flamengo, por exemplo. Escolhi o Flamengo. E aí, tem os clubes pra gente jogar aqui, tá? Da Libertadores. Então, assim, todos eles são assim. Todos esses campeonatos são assim, ó. Copa do Brasil também, do mesmo jeito. E ali tem já o Coringão ali, ó. Tá vendo? E aí, você pode jogar. Tá? Os uniformes também estão atualizados. Eu vou mostrar pra você daqui a pouco. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou escolher aqui um amistoso. Vamos colocar aqui... No Brasil, eu vou escolher o Corinthians. Tá? Vamos colocar aqui o Corinthians. E vamos colocar aqui também... Também tá atualizado na... Na Europa, tá, pessoal? Na Europa também tá atualizado. Claro que tá bem atualizado. Beleza. Mas aqui vamos mostrar o Brasileirão. Corinthians e Flamengo, né? Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Ó, e aqui estão os uniformes. Ainda tá com o nome Vai de Bet. Depois, provavelmente, vamos ter atualização. Tá? Vai tá aqui. Eu vou colocar o pretão do Corinthians. E aqui a gente tem o do Flamengo, o vermelho e o brancão. Vamos deixar com o brancão. Beleza. Esse controle está conectado. Deseja continuar? Aperte Cancelar pra continuar com botões virtuais. Então, eu posso jogar com o botão na tela. Tá? Eu vou cancelar aqui e vou mostrar pra vocês... É... Com o GamePad e sem o GamePad, tá? Vamos lá, ó. Primeiramente. Vou mostrar pra vocês aqui com o GamePad. Pra vocês verem como é que tá. Tá bem bacana mesmo. Beleza. A narração é do Thiago Leifert. Yuri Alberto, Garro ali, ó. Wesley. Romero. Aí tá aí, ó. A narração. Lembrando que essa câmera aqui... Tá? É a câmera... De longe, né? De mais longe, tá? Vamos lá. Ó. Ih, rapaz. Já tomei um driblaço. Boa. Bora. Quase, hein? Vamos. Dá o passo lá em cima, ó. Ó. Eu tô jogando com o GamePad aqui, tá? Você pode jogar sem GamePad também, mano. Que é tranquilo. Você pode mudar a câmera também. Essa é uma das câmeras que a gente tem aqui no... No mod, né? Vamos lá, ó. Beleza. Com o GamePad é outro nível, cara. Você é louco. Vamos. Jogar com botão na tela também é legal. Só que eu sou muito noob com botão na tela. Você é louco. Aqui é minha. Aqui é minha. E não pega não, papai. Protege, boa. Ó. Eu vou colocar outra... Outra câmera aqui pra vocês verem. Tá? Vem aqui em Settings. E aqui, ó. A gente pode colocar a câmera... Broadcast. Essa câmera aqui... Ela fica um pouco diferente, ó. Tá vendo? Olha lá. A câmera fica bem diferente, né? Parece transmissão de TV. Isso é bem legal. Esse FIFA, cara. Apesar de ser um FIFA antigo... Ele tinha muita tecnologia, cara. E a EA não continuou essa versão. Que era muito top, mano. Ó. Tem umas câmeras bem massas, mano. Vamos lá, ó. Beleza. Agora acho que eu vou tomar, hein. Quase. Ih, tomei. Quem foi? Cebolinha. Olha lá. Cebolinha fez. E aí foi o gol... Né? Do Flamengo, ó. Tem essa câmera também aqui, ó. Tem várias câmeras interessantes, ó. O jogo era bem completo, né? Pra época. Tá aí, mano, ó. Boa aí, Educácio. Tá vendo? Então tem várias câmeras aqui pra vocês. Tá bem topzão. Tem a câmera clássica também aqui, ó. Câmera clássica, que é aquela câmera mais perto, assim. Tá vendo? Ah, e antes que alguém diga que não dá pra jogar com botão na tela... Dá sim, ó. Aqui os botões na tela, ó. E se não, a galera vai ficar pistola, né? Ai, não dá pra jogar com botão, não. Só dá pra jogar com Gamepad, não. Dá pra jogar com botões na tela também, tá? Ó, tô jogando com botões na tela aqui. Então dá pra jogar assim, tá? Então vamos lá, ó. Vamos jogar com botões na tela aqui. Vamos dar aquele cruzamento. Não deu pra cruzar porque o jogador chegou afastando. Mas aqui, estou jogando com os botões na tela também, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como instalar, que eu acho que vocês já estão bem curiosos, né? Vamos lá. Que eu acho que quem não sabe ainda... Quem não sabe ainda é porque realmente nunca instalou um jogo desse. Mais esse aqui... Ih, tomei mais um gol. Mas é muito fácil. Então se liga aí, cara. Vamos lá. E, manos, pra fazer a instalação aqui é facinho demais, beleza? Vocês vão ter que fazer o download de dois arquivos, né? Que estarão lá no meu site, tá? Todos os arquivos que estiverem lá, vocês façam o download. Vocês vão precisar dos aplicativos. Esse aplicativo aqui, ó. O arquivos estará lá também pra vocês fazerem o download. Esse Shizuku aqui estará na Play Store. E esse Z-Archiver aqui também estará na Play Store. Primeiramente, você vai fazer o download dos arquivos que estão lá no meu site. E depois, você vem aqui, faz o download do Shizuku aqui na Play Store. Tá? Esse garotão aí, ó. Shizuku. O Shizuku. Tá? Faz o download dele, que ele é necessário para a instalação em Android 3 e Android 14. Que, às vezes, tem umas dificuldades de acessar as pastas, tá? Então vocês fazem o download dele aí. Façam o download dele. Façam o download também do Z-Archiver, tá? Z-Archiver. Esse aplicativo é muito top, tá? Pra descompactar arquivos, tá? É bem bacana mesmo. Beleza? Façam o download dele aí. Z-Archiver. Tá? Fez o download desses garotões? Agora você vai fazer o seguinte, mano. Você vai, primeiramente, abrir o Shizuku aqui, ó. E aí, no Shizuku, a gente vai ter a opção de pareamento. Tá vendo ali, ó? Pareamento. Então você vai em pareamento, tá? E vai aqui, ó. Opções do desenvolvedor. Se o seu smartphone não tem as opções do desenvolvedor ainda ativadas, Você vai conseguir ativá-las, tá? Indo nas configurações do seu smartphone. Vai nas configurações do seu smartphone, tá? Vem aonde tem ali, ó. Em sobre o telefone, né? Vai procurar em sistema. Sobre o dispositivo, né? Vai procurar aí, tá? Sobre o dispositivo. E vai procurar a opção que tem informações de hardware ou de software. Uma delas, tá? A minha é aqui, ó. Informações de software. Aí você vem aqui em número da versão. Ela vai estar aqui assim, ó. Tá vendo, ó? E você vai ficar tocando nela até aparecer você já é um desenvolvedor. Tá vendo? E aí, mano, a opção de desenvolvedor vai desbloquear pra você. Você volta. E a opção do desenvolvedor, mano, ela vai ficar em sistema, tá? Ela vai ficar nessa opção de sistema. Vai estar aqui assim, ó. Sistema. Tá bom? No seu smartphone. Ou ela vai estar fora. Você vai procurar aí opções do desenvolvedor. Você pode colocar também na barrinha de pesquisa das configurações aqui, ó. Desenvolvedor. Assim, ó. Desenvolvedor. Beleza? Quando você tocar aqui vai aparecer, ó. Opções do desenvolvedor. Você toca nela. Tá? E aí você ativa essa opção aqui, ó. Opções do desenvolvedor, tá? Ativa ela. Aí você sai. Volta lá no Shizuco. Vem ali onde tava, ó. Opções do desenvolvedor. Aí vem aqui e vai ativar, tá? A depuração USB. Dá um OK. E depuração por Wi-Fi, tá? Aí aqui tem permitir. Você dá um permitir. Toca de novo nessa depuração por Wi-Fi. Vem aqui em parear dispositivo com código de pareamento. Nessa opção de baixo. E aí, mano, vai aparecer esse código aí, ó. Tá vendo que já apareceu lá em cima. Digite o código. Você vai aqui, ó. E digita esse mesmo código que tá aparecendo. Ó, 097506. Importante lembrar que é um código pra cada celular. O meu é esse. No de vocês vai ser diferente. Você vai apertar ali na setinha. E pronto. Agora você pode já voltar lá no Shizuco. Tá bom? Toca em voltar aqui. E apertar começar. Tá? Vai aparecer essa tela pra vocês, ó. Espera ela aparecer. A tela. Espera. Pronto. Agora você vem aqui. Tá? E toca em voltar no Shizuco aqui. Pra aparecer até essa tela aqui, ó. Zero aplicativo autorizado. Você vai tocar nele. Vai autorizar o Z-Archiver. Tá bom? Agora você vem no Z-Archiver, mano. Tá? Abre ele. E você vai descompactar todos os arquivos que você baixou. Tá bom? Que arquivos são esses? Os arquivos data, apk e obb. Tá? Então você vai descompactar. Toca neles assim, ó. E toca em extrair aqui. Em todos eles. Tá? Toca em extrair aqui. Em todos eles. Assim que você fizer isso. Vão aparecer pastas com o mesmo nome. Tá vendo ali, ó. Data, apk e obb. Primeiramente, você vai instalar o apk. Você toca nele. Você vai tocar em instalar ele, tá? A primeira vez que você for instalar, beleza? Ele vai perguntar se você realmente quer instalar, ó. Tá vendo? App com risco bloqueado. Você vai tocar em mais detalhes. Instalar mesmo assim, tá? Que não tem problema. Só porque é um aplicativo de fora da Play Store. Ele fica com esse aviso aí. Tá bom? Então, instalou. Beleza? Instalou. Agora você vai fazer o seguinte. Fecha aqui o Z-Archiver. Tá? Volta. E vai no aplicativo Files lá. Lembra que você precisava baixar o Files? Esse aplicativozão aqui, ó. Files. Tá vendo? Lembrando que você descompactou tudo, né? Descompacta tudo aí. Abre o Files. Tá bom? Aí você vai tocar ali, ó. Nos três pontinhos lá em cima. Tá? Nova janela. Tá certo? Ok? Agora você toca no botão que vai ficar assim, ó. Pra aparecer todos os aplicativos que estão minimizados. Toca no Files ali em cima. Tá vendo? Na pastinha. E segura. E vai tocar em Multijanela. Tá vendo? Multijanela. Beleza? E aí, você vai escolher o outro Files. Pronto. Agora nós temos dois Files. Nesse primeiro Files aqui. Que é o Files que você vai precisar abrir a pasta de Downloads. Tá? Abre o Downloader. Pronto. E aqui, onde vai ter os arquivos. Tá vendo? O Data. O FC. E o OBB. Eles vão dar aqui. Então você vai tocar nos três pontinhos. Ordenar por. Tá? Modificado mais recente. E aí eles vão aparecer. Aqui em cima. Tá vendo? E nesse outro. No segundo aqui. Você vai abrir a pasta Android. Tá? Do seu smartphone. Abrir a pasta OBB. Tá? E primeiramente você vai mover o OBB. Então você vem aqui no OBB FC25. Abre ela. Toca nesse com ponto EA. Tá? E você vai mover pra dentro da pasta OBB. Então você toca nele assim. Segura. Tá? Agora você toca nele de novo e segura. E toca pra cá. Pra mover pra cá pro OBB. Tá vendo? E pronto. Tá transferindo o item. Tá movendo. Vai começar a mover aí. E aqui em cima vai mostrar o tempo. Tá? Que ele vai levar pra mover. Eu acho que ele já terminou. Beleza? Ok? Fez isso. Você pode voltar, né? Toca. Toca aqui, ó. Pra você acessar um e outro. Você tem que tocar nele. Então toca nesse. Toca em voltar. Quer acessar o outro? Toca nele. Toca em voltar. Tá vendo? Agora a gente vai na pasta data. Tá bom? Ó. Pasta data aqui, ó. Pasta data. Ordenar. Por modificado mais recente. Beleza. Deixa assim. E aqui nesse outro. Você vai tocar e vai voltar. Até ir na pasta data. Tá vendo? A gente tem um data ali, ó. FC25. Abre ela e abre de novo. Dentro tem essa pasta aqui. Então o que você vai fazer? Primeiramente. Você vai precisar abrir. Né? O seu FIFA. Pra criar uma pasta data como essa também. Então você minimiza. Né? Minimiza aqui. Tá bom? E vai abrir o FIFA lá, ó. Que você instalou. Tá vendo ele aqui, ó. IFC by ZO. É. Foi ele que criou. O cara manda muito. Então você vai abrir ele. Tá? Vai dar as permissões. Vem em Go Settings. Dá aqui, ó. Permitir. Arquivos e Mídia. Permitir. Gerenciamento. E você sai. Tá bom? Aí você abre ele de novo. Tá? Ele vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Abriu e abriu com o FIFA 16. Por quê? Porque você não moveu o data ainda. Mas ele tá criando uma pasta lá. Então você fecha ele agora. Volta de novo lá no arquivo, ó. E minimiza aqui. Aperta de novo. Lá em cima na pasta. Mude janela. Seleciona o files que tá aberto. Beleza? Aí, agora o que a gente vai fazer? Agora, lembre-se, tá? De como você vai mover. Lembre-se. Então esse daqui é o original agora. Tá vendo que a gente mudou o lado agora? Porque eu abri ao contrário, né? Mas não importa. O lado que tiver, você consegue mover pro outro. Tá bom? Então, esse é o arquivo original Android. Tá vendo? Tá aparecendo o nome do seu smartphone. Android e data. E esse outro que tá aqui do outro lado. É o arquivo que a gente descompactou. Então o que a gente vai fazer? Desse lado de cá. A gente acabou de criar uma pasta. Tá vendo? Porque a gente abriu o jogo, ó. A gente acabou de criar uma pasta. Com o .iegp.fifo.word. Então o que a gente vai abrir dentro dela? Dentro dela tem vários arquivos, ó. Tá vendo? O que você vai fazer agora? Você vai apagar todos esses arquivos. Você vai tocar nos três pontinhos lá em cima. Tá? Selecionar tudo. Exclui. Pronto. Exclui mesmo. Excluiu. E desse outro lado, que é o arquivo descompactado. A gente vai abrir essa pasta. E dentro dela também terão vários arquivos, ó. Tá vendo? Então a gente toca nos três pontinhos desse lado. Vem em selecionar tudo. Agora a gente clica em qualquer lugar aqui no meio. Tá vendo? Que apareceu 17 itens. A gente move pra cá, ó. Arrasta pra cá. E pronto. E aguarda, cara. É só esperar agora. Vai aparecer aqui um tempo, ó. Nesse momento. Tá mostrando ali que vai demorar 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Mas não vai demorar isso tudo não. Tá, pessoal? Demora bem menos. Tá? É só você aguardar um pouquinho ali. Tá vendo? Que já começou a ficar mais rápido, ó. Demora bem menos que isso, tá? Não demora isso tudo não. Então aguarda um pouquinho. Pronto, mano. Terminou de mover. Você agora pode minimizar tudo isso aqui, ó. Tá? E pode abrir o jogo normalmente, tá? Mas antes, a primeira vez que você for abrir e depois que fizer isso, você vai ter que maximizar o jogo. Provavelmente ele estará com o tamanho reduzido, né? Ele estará com o tamanho pequeno. Então na sua tela ele vai ficar pequeno. Então não vai ficar inteiro, né? Vai mostrar aí um pedaço da tela. Vai ficar... Tá vendo? Tá comendo um pedaço ali do jogo. Então o que você vai fazer? Você vai fechar ele aqui, vai nas configurações aí do seu smartphone e vai procurar a opção que tenha. Proporção de tela, tamanho da tela, ajuste do aplicativo, ajuste de tela, qualquer coisa que tenha a ver com o tamanho da tela, pra você ajustar a tela do aplicativo. Cada aparelho, cada marca tem um nome diferente, mas todos os celulares atualmente tem isso, que é pra aumentar o aplicativo. Aqui no meu caso é ajuste do aplicativo. No de vocês pode ser outro nome, tá? Mas aqui o meu é ajuste do aplicativo. Então eu venho aqui, ó, em ajuste do aplicativo, tá? E vou procurar o app que eu quero que aumente a tela. E vou ligar. Tá vendo? Pronto. Liguei ele aqui. No de vocês pode ser outro nome, tá? Você tem que achar o nome que seja no seu dispositivo. Mas quando você abrir agora, ó, vai estar com a tela toda, vai estar com a tela esticada e vocês vão conseguir jogar aí de buena no smartphone de vocês. Tá vendo? Tela cheia, tela aumentada. Podemos jogar tranquilamente aqui. E aí, caras? É isso, mano. Espero que tenham curtido o vídeo. Se você curtiu e gostou, não esquece de deixar o like aí. E também não esquece de se inscrever no canal, hein, mano. Tá aparecendo logo no canal aqui em cima, ó. E do outro lado ali, os vídeos anteriores bombando no canal. Tamo junto, cara? Vou ficando por aqui. Vou curtir aqui um fifinha aqui no meu smartphone. Até a próxima, pessoal. Tchau.